Olha aí gente, eu acabei de achar aqui, ó, cem reais, tava na lama, mas você sabe que ainda vale cem reais, né? Agora eu vou lavar ela aqui, ó, pra tirar a sujeira e vou esperar secar, ó, cenzão, ó, olha! Olha só, lavei os cem reais, ficou limpinho, já dá pra gastar já, ó, não é porque os cem reais tava na lama que perdeu o valor, né? Assim é na nossa vida, muitas vezes você aí vai tá na lama, amigão, mas não perca o seu caráter e nem o seu valor. Porque dias ruins e fase ruim na vida, todo mundo tem, depois da tempestade, o sol há de brilhar novamente, amém?